Primeiramente, eu quero agradecer o Weymine, o Master King, o Rigg, o Hugo, a galera que deu aquele apoio moral quando eu tava sofrendo hate, rapaziada. Porque querendo ou não, você fica abalado com a situação, principalmente quando se trata de alguém grande, beleza? Então eu quero agradecer principalmente essa rapaziada aí, tamo junto, viu? Bom, é o seguinte, como muitas pessoas tão me pedindo, vim me pronunciar aqui sobre algumas coisas e vim aqui fazer alguns desabafos também, porque... Eu acho que eu devo falar um pouco também, beleza? Bom, galera, primeiramente, pra quem não sabe o que tá acontecendo, eu só resolvi fazer esse vídeo, já tinha roteirizado esse vídeo, era pra eu ter feito esse vídeo muito antes, gravado esse vídeo, enfim. Mas eu acabei não gravando e jogando o roteiro fora, porque simplesmente eu achei que não havia necessidade. Mas a partir do momento que o Spectro Player acabou postando o vídeo dele lá, eu resolvi fazer o meu vídeo aqui também, passando a minha visão pra vocês, explicando quem que é o certo, quem que é o errado, quem tem que pedir desculpas. E acabar de uma vez por todas com toda essa treta aí, que eu acho que não havia necessidade de ter começado ela, beleza? Primeiramente, tudo começou quando eu postei um vídeo aqui no meu canal, e o Spectro acabou vendo o meu vídeo, e acabou meio que mandando algumas indiretas pra mim, lá na aba comunidade do canal dele, né? Eu, como não sou bobo nem nada, eu acabei percebendo, porque quando eu postei o vídeo no meu canal, o feedback tava tranquilo, aí depois o feedback do vídeo foi indo pra negativo, aí eu achei meio estranho, né? Aí eu acabei dando uma olhada nos comentários e acabei vendo algumas pessoas comentando sobre, e acabei identificando que o Spectro tinha mandado uma indireta pra mim, que foi bem direta, beleza? Bom, depois o que aconteceu foi o seguinte, galera, eu acabei pegando e iniciando uma live com o título no meme, eu coloquei tipo um like, igual a, sei lá, o ativo macro, né? E eu acabei colocando esse negocinho no canto da tela que vocês tão vendo, eu tô de Lunar Client, né? Antes que alguém fale que eu tô de macro, algo do tipo, mas enfim, eu tô de Lunar Client, e esse aí é uma textura que eu tô utilizando aqui, né? Como vocês podem ver, autoclique on, e eu ativo aqui o modpack, eu sempre mostro isso aqui no canal, galera, pra quem gosta disso aí, já se inscreve, eu sempre mostro coisas legais pra vocês aqui, muita modificação que você pode fazer no mine de vocês aí, pra melhorar no PVP, melhorar FPS, etc, né? E bom, fiz esse meme e tudo mais, e na live eu já resolvi me pronunciar, né? Falar qual foi a intenção do vídeo, porque segundo o espectro, a intenção do vídeo foi meio que ensinar a rapaziada a usar macro, né? Porque, pra quem não sabe, o assunto do vídeo era scroll click, né? Você mexeu scroll e você conseguia simplesmente vários CPS, você conseguia fazer até 100 CPS. E bom, no vídeo eu falei que poderia causar ban, que enfim, né? Tinha as suas questões aí, punições, né? Que podia dar ruim, digamos assim. Mas mesmo assim, muitas pessoas aí, acabou entrando pelo espectro e acabando criticando o vídeo, né? De uma maneira. E sim, eu não tô falando que eu tô certo, mas eu quero até inclusive pedir desculpa, no final do vídeo eu vou mostrar minha cara e vou pedir desculpa pra vocês, porque mostrar o bonequinho do Minecraft e pedir desculpa é fácil, né? Mas como um bom homem, eu vou pedir desculpas mostrando minha cara. Mas assim, galera, eu acho que não havia necessidade de ter indiretas, né? Tipo, eu sempre fui um cara muito de boa, eu nunca ataquei ninguém, galera. Eu sempre tô fazendo o meu conteúdo aqui, nunca ataquei ninguém, nunca atrapalhei ninguém, sabe? Aí, tipo, ver um cara desse tamanho, me atacando, tipo, achei totalmente desnecessário, entendeu? E, querendo ou não, da mesma maneira que ele ficou bolado, que eu sei que ele ficou bolado, né? Quando eu fiz a minha live falando e etc, né? Porque o que eu não gostei da parte dele foi ele ter mandado indireta, aí ele mandou mais indiretas lá no Twitter e etc, tipo, sem necessidade alguma. Sabe por quê? Mandar indiretas, tá ligado? Eu só tava postando meu vídeo, se eu fiz errado, tudo bem. Eu ia assumir meu erro, esse vídeo aqui já tinha sido roteirizado, mas eu joguei o roteiro no lixo, porque eu achei que não tinha necessidade e eu já vou explicar o porquê, porque simplesmente eu deixei o vídeo em privado durante um tempo, recortei as partes onde eu tinha ensinado a fazer o scroll click, porque no vídeo eu não tinha ensinado só a fazer o scroll click, eu tinha ensinado a desativar o deboss time, que hoje eu vou explicar mais pra vocês, enfim. Não tinha sido, tipo, a intenção do vídeo não era ensinar vocês a cheatarem de fato. Eu sempre tô trazendo coisas muito legais pra vocês aqui no canal, mas a intenção não era cheitar, entendeu? Não era, jamais. Por que que eu faria um vídeo? Por que eu faria um vídeo ensinando vocês a cheitar? Tipo, o feedback que eu pego e etc, ia meio que manchar a minha imagem, tá ligado? A maioria da rapaziada que assiste meu canal não cheita, então é óbvio que ia dar ruim. Mas a questão é a seguinte, quando eu postei o vídeo, o vídeo tava indo tranquilamente, o feedback tava fluindo normalmente, porque a galera entendeu que era conteúdo. Porque se fosse pra me ensinar como cheitar, eu ia colocar no título como usar macro no Minecraft, e não colocar esse click é muito roubado, e entre parênteses, hack click, eu coloquei isso no título. Então só pelo título você conseguia ver que era um conteúdo, que era tipo assim, não ensinando a galera a cheitar, não querendo influenciar as pessoas a cheitar. Por mais que tenha pessoas que foi influenciada, e sim, eu não tô falando que eu tô certo, galera. Bem pelo contrário, eu assumo o meu erro aqui, eu já falei pra vocês. Eu não queria tá trazendo esse vídeo aqui pra vocês, etc. Eu assumo o meu erro, beleza? Desculpa, galera. Prometo pra vocês que eu vou fazer o possível pra não errar mais, como todo ser humano a gente erra, e eu espero que vocês tenham a compreensão de entender o meu erro. Mas, Spectro, por gentileza, cara, da próxima vez, eu peço de coração, mano. Porque eu não sei se você já passou por isso, mas quando você sofre assim um hate, cara, eu vejo muitos comentários aqui do meu canal, e quando você acaba sofrendo um hate assim, velho, você querendo ou não, fica mal. Eu tô gravando esse vídeo aqui, era pra eu estar dormindo. Amanhã eu tenho aula. Eu vou gravar, editar, postar no próximo dia, porque você postou o vídeo ali, etc. Eu vou postar aqui o mais rápido possível pra gente resolver essa situação logo. Mas a próxima vez, chama o cara no privado, conversa com a pessoa no privado, fala, pô, mano, teu conteúdo não tá muito legal. Se você fizesse isso, mano, eu acho que seria muito mais compreensivo. Porque, querendo ou não, você falando na sua comunidade, você mandando em direta, muitas pessoas vêm atacar o canal, entendeu? E isso pode abalar psicologicamente. Ah, e eu quero deixar bem claro, eu não tô me fazendo de vítima aqui, porque o Biel também, ele fez uns posts lá, que obviamente era atacando eu, e ele me falou que eu tava fazendo de vítima. Eu não tô aqui me fazendo de vítima, rapaziada. O meu erro já foi assumido lá na minha live. Eu falei várias vezes na minha live, eu pedi desculpas várias vezes na minha live, rapaziada. Porque jamais, jamais, galera, eu vou querer trazer alguma coisa aqui influenciando vocês a cheitar, mano. Não faz nem sentido, entendeu? Então, assim, galera, eu não tenho muito o que falar, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas na minha área de trabalho, que eu tenho que mostrar pra vocês, que como a comunidade do Minecraft é facilmente influenciada por streamers, youtubers, e eu não tô falando isso aqui na maldade não, galera. Vocês vão ver, eu não tô falando isso aqui pra falar que eu sou o certo, nem nada. Já assumi o meu erro. No final do vídeo, eu vou botar a minha cara aqui pra vocês, vou pedir desculpa mostrando a minha cara, já falei, beleza? Então, enfim, eu não vou ficar muito enrolando vocês, eu vou mostrar na área de trabalho alguns detalhes, vocês conseguem ver só aqui eu mesmo mostrando, né, pra vocês conseguirem entender mais o contexto, beleza? Mas, enfim, galera, não critiquem o Spectro e etc. Muita gente tava criticando e etc. Da mesma maneira que o Spectro falou pra, que ele, tipo assim, não falou diretamente pra vir aqui dar hate em mim e etc, eu também não falei pra ele, mas a galera acaba, querendo ou não, dando hate, né? E ele até falou no vídeo dele, é, tipo assim, não dar hate no Zack e tal, mano, querendo ou não, a galera dá hate, Spectro. Você tá entendendo? Que nem eu falei na live lá e etc, e você meio que, você falou no seu vídeo que você saiu meio que como errado e etc, mano, mas você consegue perceber que, tipo assim, eu nem precisei falar pra galera e dar hate, falar pra galera que você tava errado e etc, e a galera já identificou que você tava como errado. Por quê? Porque eles meio que foram influenciados por mim, da mesma maneira que você influenciou eles a achar que eu tava querendo ensinar a usar macro, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem um grande potencial de influenciar as pessoas, então a gente tem que tomar bastante cuidado, e sim, eu assumo o meu erro. Mas enfim, vamos pra nossa área de trabalho, vou mostrar esses detalhes aqui pra vocês, tá bom? Bom, galera, primeiramente, eu quero mostrar aqui pra vocês, sobre o vídeo que eu fiz aqui e etc, esse aqui foi o vídeo, como vocês podem ver, ele já tá com 9 minutos e 25, e esse aqui é o arquivo oficial, ele tem 11 minutos e 20. O que que acontece, galera? Quando eu vi que eu tinha feito besteira, a primeira coisa que eu fiz foi privar o vídeo, tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês as estatísticas, aqui em alcance, eu consigo mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu fiz foi privar o vídeo, foi bem aqui, tá vendo? Que eu falei, mano, realmente eu fiz besteira, eu vou privar o vídeo e vou ver o que eu faço. E ó, tá vendo que ficou uma linha reta aqui, praticamente, como vocês podem ver? Bem aqui, pode ver que o gráfico ele tá aqui só crescente, e aqui ficou uma linha reta, então aqui vocês conseguem perceber, rapaziada, que aqui eu privei o vídeo. E nesse meio termo de eu privar, o que eu fiz? Eu removi a parte onde eu ensinava você fazer o scroll click de fato, né, que foi a parte mais errada, e bom, galera, eu não queria só mostrar como fazer o scroll click, no vídeo, eu tenho aqui essa prova, que esse aqui é o arquivo oficial do vídeo, etc, que aqui eu ensino a galera a tá desativando o The Balls Time, pra quem não sabe, o The Balls Time é um tempo de resposta de um click ao outro, então eles colocam essa tecnologia, pra você acabar não dar double click aí no seu mouse, na sua área de trabalho, de vez você, tipo assim, dá só um click aqui na hora de abrir a pasta, dá dois, e abrir duas passas, enfim, é uma tecnologia, e você desativando isso, você aumenta seus CPS, porque meio que ele vai computar mais clicks, já que ele não vai ter esse delay de um click para o outro, eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eu vou deixar a explicação definitiva aí na tela pra vocês, e ó, deixa eu mostrar esse trecho aqui do vídeo, pra vocês conseguirem entender um pouco mais, que eu ensinei aqui como vocês, removeu o The Balls Time, né, aqui embaixo, aí você vai vir aqui em Advance, se eu não me engano, tá vendo aqui, The Balls Time clicks, você vai clicar aqui, e você vai adicionar um tempo de resposta de 1 milissegundo, que é o mínimo, né, tem mouse que não aceita nem isso, tá ligado, mas você pode estar colocando aí, e daí ele já vai ficar no mínimo do seu mouse, pode crer, de um click para o outro, e vai aumentar seus clicks, como jitter click, butterfly click, e esses outros clicks assim, bom, depois que você fez isso, entendeu rapaziada, então eu quis ensinar aqui também sobre o The Balls Time, a intenção do vídeo nunca foi vocês utilizarem hack, por mais que eu tenha ensinado aqui rapaziada, eu deixei bem claro, durante o vídeo, várias partes do vídeo, né, eu acabei falando, né, e eu não incentivo ninguém a utilizar cheat, outra coisa que eu queria ressaltar bastante rapaziada, é que eu tentei entrar em contato com o espectro, ele não me respondeu, ele não quis responder privado, entendeu, então tipo assim, ele quis levar esse negócio a público, e tipo assim, mano, eu não quero julgar, não quero criticar, só quero pedir minhas desculpas aqui, eu assumo o meu erro sim rapaziada, essa parte do início do vídeo aqui, eu acho que foi a parte que eu mais errei, né mano, porque aqui no início do vídeo, você sempre tem que dar o impacto, ao conteúdo, né galera, você tem que dar sempre o impacto, a galera, para a galera assistir até o final, e eu acabei falando, que não era macro, etc, no final do vídeo, eu até me refutei, né, falei que era macro, que podia dar banimento, etc, mas no início do vídeo, eu já tinha errado, né, então, foi esses os principais erros aí, os principais motivos, de eu estar fazendo esse vídeo, etc, mas enfim galera, já, esse vídeo aqui, já foi arrumado, digamos assim, já foi resolvido, a parte, de, de relação, a ensinar, fazer o clique, e agora, eu vou mostrar para vocês, como a nossa comunidade, é facilmente, influenciada por youtubers, isso aqui galera, é porque o espectro, não pediu para dar hate, olha só, o tanto de view, que já subiu aqui, mesmo o espectro, pedindo para não dar hate, tá ligado, a galera vai dar hate, né, então, é normal, agora galera, eu vou mostrar para vocês aqui, um conteúdo que eu já fiz aqui no canal, beleza, e é o mesmo conteúdo, só que é abordado, é, abordado da mesma maneira, como o conteúdo, porque que nem eu já falei, rapaziada, se eu quisesse, ensinar vocês a usar hack, eu ia colocar no título, um título de pesquisa, como usar macro no Minecraft, como fazer tal coisa no Minecraft, eu coloquei tipo, esse clique é muito roubado, porque eu queria mostrar, uma curiosidade para vocês, para me entregar um conteúdo, para vocês, e não porque eu queria, ensinar vocês a chitar, entendeu, porque senão, eu teria colocado algo no título, eu já deixei bem claro no título, hack click, tá ligado, eu deixei tipo, um negócio assim, que era para ser, digamos assim, um conteúdo mesmo, de fato, e mesmo assim, não justifica o meu erro, só para deixar bem claro, bom, o meu vídeo aqui, como vocês podem ver, tá vendo esse vídeo aqui, esse clique é roubado, é o mesmo conteúdo, ele tem 61 mil visualizações, tem mais de mil comentários, e 8 mil likes, e 66% de aprovação, teve 200 deslikes, e 66, 96 na verdade, perdão, falei errado, 96% de aprovação, da galera que assistiu esse vídeo, então 96% das pessoas gostou, e essa é a média do meu canal, 97, 97, 95, 97, tá vendo, essa é a média do meu canal, é o mesmo conteúdo, só que como a galera foi influenciada pelo outro youtuber lá, e entre outras pessoas, meio que tipo assim, rapaziada, o vídeo, meio que acabou sendo de uma forma negativa, saiu como uma forma negativa, e etc, é rapaziada, mais uma vez, eu quero deixar bem claro, eu não vou errar mais sobre isso, beleza, eu abordei o conteúdo de uma maneira totalmente errada, falando que não era macro, e etc, então rapaziada, é isso né, eu espero muito que vocês tenham entendido aqui esse vídeo, quero pedir desculpa mais uma vez, e agora eu vou mostrar minha cara pra vocês, vou pegar meu celular e gravar aqui pra vocês, beleza? Rapaziada, é o seguinte, eu tô acabado, tá ligado, eu tô morrendo mesmo, eu não vou editar o vídeo aqui agora, faz o seguinte, eu falei que ia mostrar minha cara, eu vou clipar, vou fazer um, na live de hoje mesmo, que eu tô postando esse vídeo, eu vou falar, vou pedir desculpas, que eu faço live com webcam, pra quem não sabe, e vou pedir pra galera clipar, e eu vou postar lá no meu Twitter, tá bom? Então pra vocês quiserem ver, Twitter vai estar na descrição, ou acesse a live, pode ser que eu não fiz a live ainda, beleza? Peço desculpas aí galera, tenho que estudar, não tinha necessidade nenhuma, eu tava me esforçando aqui, mas enfim, espero muito que vocês ajudam esse vídeo, deixando o like aí, obrigado a todos que me apoiaram, amo vocês, se inscreve aí, é nóis, valeu, valeu.